Olá, sejam bem-vindos à minha review da K-31. Esta arma pode ser adquirida em Portugal com a licença para uso e porte da arma de tiro desportivo para os detentores da licença federativa B ou C. É uma carabina de repetição destinada ao tiro de recreio e à competição com armas de percussão central. Pode ser usada em provas ISSF de precisão e de bench rest. Para além da licença de tiro desportivo, pode também ser adquirida pelos detentores da licença de caça com armas de classe C ou de colecionador. A principal preocupação de quem manuseia armas de fogo deve ser a segurança. Portanto, vamos certificar-nos que a arma está em segurança. Vamos retirar o carregador, puxar o manobrador à retaguarda e inspecionar visual e fisicamente se existe alguma munição na câmara. Após esta verificação, vamos levar o manobrador à frente. Caso se pretenda desarmar o mecanismo de dispar sem efetuar o dispar em seco, pode-se segurar a argola traseira enquanto se prima o gatilho, aliviando lentamente a tensão na mola do percutor, tendo o cuidado de manter o cano apontado para uma área limpa e segura durante este processo. Nunca se deve manusear uma arma de fogo sem se terem executado os passos descritos anteriormente. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, vamos falar um pouco mais das suas características. A K-31 é uma carabina militar de repetição no calibre 7,5x55mm Suíça, produzida na Suíça entre 1933 e 1958, tendo sido substituída pelo STG 57 no mesmo calibre. No total foram produzidas 528.230 carabinas K-31. Este exemplar em particular foi produzido em 1937. Com a minha arma não houve incluído nenhum dos acessórios que acompanhavam a arma no momento em que esta era entregue aos soldados. Apesar da K-31 ter sido descontinuada há muito tempo, é ainda relativamente fácil encontrar peças de substituição e acessórios, tais como carris para montagem de miras, miras dióptricas, tampas para a boca do cano, carregadores, municiadores, etc. Esta arma pesa 4 kg descarregada, mede 111,5 cm de comprimento total, tem um cano de 25,6 polegadas e a distância entre miras é de 56 cm. Apesar de se tratar de uma carabina e de ser muito mais curta que a G-11, considera a K-31 grande e pesada. Apesar disso, é suficientemente fácil de manusear e disparar de pé. As miras são robustas, duráveis e muito fáceis de adquirir, contribuindo bastante para os bons resultados no alvo. É muito fácil conseguir uma imagem de miras com a massa de mira focada e a alça desfocada. A mira traseira é do tipo tangente, regulável em altura até aos 1500 m, sem necessidade de ferramentas. A regulação em deriva é feita usando uma ferramenta específica para fazer deslocar milimetricamente a mira da frente no carril diagonal onde está instalada. Quem não tiver possibilidade de usar a ferramenta específica pode, em alternativa, usar um punção de latão e um martelo para fazer deslizar a mira no sentido desejado. Claro que este método é muito menos preciso. No caso particular da minha arma, a massa de mira está perfeitamente regulada em deriva. Ainda no capítulo das miras quero referir que é muito fácil instalar miras dióptricas e miras telescópicas, fixando-as na ranhura do lado direito da caixa da colatra. As miras dióptricas ficam perfeitamente centradas com o cano, enquanto que o carril de fixação das miras telescópicas fica ligeiramente à direita da linha de tiro. Com uma mira telescópica instalada, a extração dos casquilhos torna-se pouco fiável. Para além de ser difícil de injetar os casquilhos, estes embatem contra a mira, danificando o seu acabamento. Classifico as miras com 4 em 5. O gatilho é outro dos pontos fortes desta arma. Tem dois estágios bem definidos, sendo o primeiro longo e relativamente leve, enquanto que o segundo é bastante mais pesado, mas quebra de forma precisa e consistente. É necessário terem atenção que estamos a falar de uma arma militar desenvolvida há mais de 80 anos. Dizem os entendidos que o gatilho da K-31 é muito melhor que o da maioria das carabinas militares da altura. Pessoalmente não tenho muita experiência com outras armas militares para além da Mauser K-98 e da Springfield 1903, mas confirmo que o gatilho da K-31 é de facto melhor que o de ambas. Acrescente também que o peso do gatilho da minha K-31 é bastante semelhante ao do gatilho Timney instalado numa Mauser K-98 que experimentei há algum tempo. Agora que já esgotei as coisas positivas que tinha para dizer, tenho que referir que apesar de tudo o que disse anteriormente, o gatilho é pesado como a caraças. Digo isto pois estão habituados a gatilhos extremamente leves e sem primeiro estágio, tais como os da CZ452 ou os recorde das Weihraus. O peso do primeiro estágio no gatilho da K-31 é bem mais pesado que os gatilhos da CZ ou da Weihraus. Classifico com 3 em 5. O cano é um dos componentes mais levados da K-31. É o principal responsável pela extraordinária precisão que esta arma oferece. O facto de ser free-floating, ou seja, de não tocar no fuste, também contribui bastante para a precisão. Apesar de ter 80 anos, o cano da minha K-31 está em perfeitas condições. Isto aplica-se à maioria das K-31 no mercado. Os suíços sempre cuidaram meticulosamente das suas armas, tornando-o muito difícil encontrar uma K-31 em mau estado. Cada arma era acompanhada de uma tampa para a boca do cano, para proteger a coroa e evitar a entrada de sujidade do onev para o cano. A K-31 é aclamada pela sua precisão. Se o atirador fizer a sua parte, esta arma é capaz de resultados excelentes. Pessoalmente ainda tenho alguma dificuldade em abstrair-me do recuo que se segue a cada disparo e dou por mim a compensar o recuo enquanto puxo o gatilho. O gatilho pesado também não facilita a obtenção de bons grupos. Acredito que é uma questão de hábito até conseguir bons resultados de forma consistente. Dito isto, se me esforçar um pouco, consigo resultados muito bons com esta arma. Com a mira Hawk Vantage 6x24x44SF, a 100 metros de distância, consegui um grupo com 3,4 cm de extremo-extremo e com 2,7 cm se medirmos a partir do centro dos impactos. Isto atesta bem a precisão desta arma e coloca-a na categoria sub-MOA, que é tão valorizada nos Estados Unidos. Existem inúmeras armas modernas que não conseguem resultados comparáveis. Com a mira telescópica instalada, consigo acertar com relativa facilidade em botijas de CO2 de 12 gramas a 100 metros de distância. Claro que para conseguir este nível de precisão, é necessária muita concentração para me conseguir abstrair do recuo que sucede o tiro, para me conseguir abstrair da possibilidade de ocular da mira telescópica sem bater contra o meu nariz e, principalmente, para conseguir que o gatilho quebre no momento certo. Quanto à fiabilidade, é uma arma extremamente fiável, como se espera de uma arma militar. Até o momento nunca tive quaisquer problemas de funcionamento, mesmo quando disparo munições GP-11 fabricadas em 1979. Com a mira telescópica instalada, o caso muda de figura, tornando-se quase impossível extrair os casquilhos vazios. Em quase todos os casos, os casquilhos embatem na mira e voltam a cair para dentro da caixa da colatra. É importante referir que esta arma não foi desenhada para a utilização com a mira telescópica, portanto a sua classificação não será penalizada. Classifique a fiabilidade com 5 em 5. Sem prejuízo da classificação atribuída, e apenas como curiosidade, quero referir que, em fogo rápido, durante a recriação de um exercício Mad Minute, vários atiradores tiveram dificuldade em introduzir a última munição no carregador, usando os municiadores ou stripper clips originais. Ainda em relação ao Mad Minute, consegui disparar 107% mais tiros com a K-31 do que com a Mauser K-98, mas a precisão baixou em relação à arma alemã. Apesar de ter sido mais preciso com a K-98, achei muito mais fácil e divertido fazer este exercício com a K-31. Uma questão que vejo muitas vezes levantada por esta internet de fora, é a dos possíveis disparos com o obturador não completamente trancado na posição de fechado. Ao empurrar o manubrador para a frente, se for usado a muito pouca força, é possível que o atirador fique com a sensação de que o obturador está trancado quando na verdade não está. Se o disparo for efetuado nesta condição, existe a possibilidade de o obturador ser projetado violentamente para trás, embatendo contra a face do atirador e causando ferimentos severos. Para garantir que este está devidamente trancado, é necessário confirmar visualmente se o número de série do obturador está perfeitamente visível no topo do mesmo. Pessoalmente, acho que esta questão não é legítima, mas não tenho dados suficientes para ter a certeza. Já experimentei efetuar disparos em seco com o obturador não trancado e o que se constata todas as vezes é que no momento do disparo o obturador se tranca ao primeiro gatilho, o que me leva a crer que se tivesse uma munição na câmara o disparo se efetuasse de uma forma segura e sem danos para a arma e para o atirador. Dito isto, ainda não arranjei coragem para fazer este teste com a munição real. A qualidade de construção é excelente. Trata-se de uma arma que foi construída para suportar os rigores de uma utilização militar e que ainda hoje, 80 anos após a sua construção, está muito bem conservada com os metais em perfeito estado. Classifique a qualidade de construção com 5 em 5. A ergonomia é classificada com 3 em 5. O manubrador de ação linear torna muito agradável e fácil a utilização desta K31. A segurança é fácil de ativar e desativar, mesmo quando se usam luvas grossas de inverno, bastando puxar a argola na base do obturador e rodá-la para a posição de segurança. Com segurança ativa, não é possível acionar o obturador. Os municiadores de cartão, apesar de mais frágeis que os clipes metálicos, são mais fáceis e suaves de utilizar. Se não tenho crítica em relação ao funcionamento da arma nem ao municiamento dos controlos, já não posso dizer o mesmo em relação à crónia. Ao colocar a arma no ombro para disparar, sou incapaz de encontrar uma posição estável para a mão que opera o gatilho. O punho é demasiado curto e tem um formato incompatível com as minhas mãos. Apesar de ainda não ter dados concretos, a percepção de recuo é mais acentuada nesta arma do que na Mauser K98, que é mais leve e dispara munições mais potentes que as da K31. Se a K31 é mais pesada e dispara munições menos potentes, o atirador deveria ter menor sensação de recuo, o que não é verdade. A sensação de menor recuo foi validada por vários atiradores. Atribuo isto à maior ergonomia da crónia, que me obriga a uma posição de tiro menos confortável. O processo de desmontagem e montagem para limpeza é extremamente fácil e rápido. Para remover o obturador, basta premir a patilha de retenção do manubrador, fazendo-o deslizar para trás. Esta arma permite que a vareza de limpeza seja inserida pela parte de trás da câmara para não danificar a boca do cano. O obturador, apesar de complexo, é também muito fácil desmontar para limpeza. Apesar das munições GP11 não serem corrosivas, recomendo que a arma seja limpa imediatamente após cada utilização. Deixei a minha K31 suja durante as duas semanas de férias de verão e, quando regressei, encontrei-a com bastante oxidação no obturador e com alguma no interior do cano e na caixa da colatra. Não foi fácil remover toda esta furrugem. Esteticamente, não considero esta arma particularmente apelativa, principalmente se a comparar com a Mauser K98. Claro que, se a comparar com a Mauser Nagant, a minha opinião já favorece a K31. Classifico o design com 4 em 5. A relação qualidade-preço merece a classificação de 5 em 5. Uma arma com este nível de qualidade, acabamento e precisão, por um preço muito inferior ao de uma K98, é algo de várias assinaláveis. Antes de concluir esta review, tenho que abordar um tema que não é habitual nas minhas reviews, o recuo ou coice. Considero supérfluo falar de recuo em armas de calibre 22, que desenvolvem uma média de 183 julos. No entanto, ao entrar no mundo da percussão central, o coice produzido por armas que desenvolvem cerca de 3.300 julos, já se pode considerar significativo. Apesar dos 3.300 julos produzidos pelo cartucho 7,5x55mm, o recuo é perfeitamente gerível. É um recuo forte, mas se a arma estiver bem apoiada, não magoa nem é desagradável. Ao disparar na posição de bench rest, o recuo é muito mais acentuado. Após 50 ou 100 disparos, nas várias posições de tiro, o ombro começa a mostrar sinais de cansaço. No meu caso, nunca ficou negro. O preço e a disponibilidade das munições também tem que passar a ser um fator nas reviews das armas de percussão central. Para os mais distraídos, as munições de percussão central para carabina são caras, estupidamente caras. Cada munição de calibre 7,5 suíce custa em média cerca de 1,2€, transformando uma sessão de treino ou uma prova com cerca de 60 disparos numa pequena extravagância financeira. No meu caso, como disparo bastante, tive que recorrer à recarga para não incorrer em falência. Para além do preço, também a disponibilidade das munições pode ser um fator a considerar. Este é um calibre que nunca foi adotado fora da Suíça, o que limita a sua procura e também a sua oferta. Neste momento, apenas conheço um armeiro que dispõe deste calibre em stock. Vários outros armeiros aceitam encomendas, desde que sejam em quantidades consideráveis. É possível encontrar no mercado munições militares GP-11 de qualidade e precisão equivalente às munições de competição. Para além da GP-11, também a Previpa Artisan, ou PPU, produz munições deste calibre. No âmbito da recarga, aproveito para referir que, apesar da designação do calibre ser 7,5 milímetros, se usam pontas de calibre 308, 7,62 milímetros. Para concluir, tenho que lhe atribuir uma classificação final de 5 em 5. Este valor representa o meu grau de satisfação geral com a K31. É uma arma histórica de alta qualidade, com um mecanismo algo inovador e interessante. Interessante é também o preço, muito inferior ao de uma Mauser K98 e com uma qualidade bastante superior. Como se trata de uma arma antiga e pouco comum no nosso país, de cada vez que eleva o campo de tiro causa a sensação entre os outros atiradores, motivando perguntas e interação. Nunca pensei que a K31 fosse um desbloqueador de conversa tão eficaz. Para além da qualidade e do preço, é importante voltar a referir que não há muitas armas desenhadas há mais de 30 anos onde seja trivial instalar uma mira telescópica ou uma mira dióptrica sem modificar a arma. Devido ao facto da classificação final ser um valor algo subjetivo, coloque aqui a soma de todas as classificações, 44 em 50 pontos possíveis. Este valor representa uma forma mais objetiva de classificação e permite uma comparação direta entre as classificações das várias reviews de armas que formos fazendo. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem-na nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.